Fala aí galera em YouTube, tá tudo beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre as alterações que eu estou fazendo, joinha que você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos e clica no sininho para não perder ações. É o seguinte galera, vocês lembram do meu canal secundário? Ele sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem aquele canal. Aquele canal galera era o canal de games, sob o nome Rissioli Gamer. Agora galera, aquele canal foi alterado. Aquele canal lá vai ser só para fazer lives com vocês, beleza? E o canal vai ser Rissioli Lives e sempre esse canal vai sempre estar na descrição para vocês acessarem, beleza? E também eu fiz uma enquete na aba comunidade, neste canal que eu vou postar esse vídeo, sobre os horários de fazer lives. E o horário vai ser de terça e sexta às oito horas da noite do horário de Brasília. Esse vai ser o horário de fazer lives, beleza? Sobre a dificuldade de fazer lives, isso já foi consertado. Eu já tinha uma dúvida para fazer, mas agora essa dúvida foi sanada. Beleza? A dúvida galera, era para poder resolver o problema do chat, para poder acompanhar vocês e responder vocês, ler os comentários e tudo mais. Só isso que estava em dúvida, mas agora essa dúvida foi sanada. Beleza? Então é isso galera, se inscreve naquele canal, grama o canal secundário, mudou o nome, vai ser Rissioli Lives e Rissioli Gamer. Beleza? Aqueles vídeos que estão lá naquele canal, vai ser tudo removido. O único vídeo que vai ficar melhor, é o vídeo que eu gravei agora recentemente, que é do GTA San Andreas, que é do GTA Remasterizado. Beleza? Que é o The Definitive Edition. O único vídeo que vai estar lá é esse daí. Mas o restante vai ser tudo excluído, porque aquele vídeo lá foi feito de qualquer jeito. Agora galera, se eu for fazer gameplay, as gameplays vai estar no canal principal, o principal, com o Rissioli, que também foi alterado o nome. Beleza? E hoje, mais tarde, vai ter uma gameplay do GTA Vice City, que eu vou postar para vocês, explorando a cidade. Se vocês quiserem que eu faça a série desse GTA, dos três GTA, bem dizer, do Vice City, do San Andreas, do GTA 3, que é do, de toda a coletânea, do, do Remasterizada, que é o The Definitive Edition, comenta aqui embaixo nos comentários, que eu faço para vocês. Beleza? Mas tem que ser comentários positivos. Várias pessoas comentando, deixando o like no vídeo, para mim saber se vocês vão gostar da gameplay ou não. Beleza? Então é isso, galera. Vai ter mais alterações. Tem até o cronograma também, que eu vou fazer, mas esse é tema para outro vídeo. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo vai ter mais novidades sobre o canal. Beleza? Até mais.